É a Divanute, mais uma vez, trazendo pra você mais de 50 itens. Eles são importadores, trazem lotes muito grandes de produtos e sempre procuram trazer o melhor e com preço campeão. Agora aqui tem facilidade também pra quem compra no atacado, tá? Prazo e preço especial, mas no varejo o preço é realmente de arrebentar. Só pra você ter uma ideia, essas jaquetas aqui são de poliéster com manta, tem várias opções de cores pra você escolher, bem grossa, gostosa. Tem essa outra também de nylon, bordada. Qualquer uma das duas, uma sai por 25 reais. Agora, traga a família, traga os amigos, todo mundo, porque cinco jaquetas, nessas duas opções, saem por 100 reais na promoção da Divanute. É realmente imperdível o que eles fazem, tá? Agora aqui, olha só, pra você que curtiu, essa parca em nylon de paraquedas é demais, viu gente? Tem várias combinações aqui, com velcro, com zíper, gola alta, tem capuz embutido. Essa parca tá saindo por 35 reais. O mesmo preço você vai encontrar essa parca em popeline, com capuz, com bolso, bem grossa mesmo. Tem em popeline também dupla face pra você. Qualquer uma dessas três opções, uma saindo por 35 reais. É muito barato e é realmente produto de qualidade. Agora, eles continuam com os preços nas camisas. Você vai encontrar camisas lisas, fio tinto, manga curta, tem camisa social, manga longa, listrada, sobrezinha, camisas de flanela, manga longa também. Uma camisa aqui na Divanute sai por 9 reais. Agora é o seguinte, hein? Levando quatro camisas, sai por 30 reais. É o preço super especial e campeão que eles estão colocando pra você. Eu queria falar também das jaquetas em microfibra. Pra você que tá procurando, eles têm umas muito gostosas mesmo. E o toque da microfibra é o máximo, né? Tem capuz, tem vários modelos diferentes, várias cores também. Tem essa jaqueta aqui com Scott Gard, tá impermeável. Parcas de tactel, se você procura, vai encontrar aqui com várias opções de cores. E o preço da calça de moletom que eu vou passar agora pra você. Moletom aflanelado, tem várias cores diferentes, saindo por 9 reais aqui na Divanute. E a gente dá um pulinho pra linha infantil também, que tá uma graça. Tem jaquetinhas forradas como essa, tem com capuz também, tem a parca. Olha só, qualquer jaqueta ou parque infantil que eu tô mostrando pra você, saindo por 15 reais na promoção. Agora, os conjuntos também muito bonitinhos. Os conjuntos de tactel aqui, o joguem, esse infantil, 18 reais na promoção. Tem várias cores diferentes pra criançada escolher. E aqui o adulto de tactel também, o joguem saindo por 25 reais. Olha, transado, hein? Tem acolchoado, tem bolso com zíper. Vale a pena você conferir que o preço da Divanute é sempre o máximo. E no atacado, lembrando mais uma vez, você tem prazo e preço especial. O horário de segunda a segunda, eles não fecham, hein? Das 9h até as 19h, dois endereços. Rua da Graça, 353 no Boletiro, telefone 222-6222. E também na Alameda Rio Negro, 1310 no Alphaplace em Alphaville. Telefone 725-5372. Divanute, vem e aproveite rápido!